Gosto da Fota do Mundo Gosto do Mundo Gosto da Fota do Mundo Faça a porta do bordo Faça a porta do bordo Dentro de essa tremenda do armamento social Faça E no par laboral, violência de chorão Faça Só queria me desistir, cabelo, morro da cor Faça A força que me esperou, parece que me encerrou Faça A força que me esperou, parece que me esperou